Vamos então para a categoria principal aqui dessa noite, que é o melhor filme. Vamos, o que eu não falei ainda. Avatar, o caminho da água, é um filme bem também meia bomba, assim, tá ligado? Bem, tipo, os efeitos práticos são sensacionais. Os efeitos práticos, os efeitos especiais de Avatar são sensacionais, são incríveis. É um filme bonito, de encher os olhos, assim. Mas é tipo isso, entendeu? Que é o bagulho de pegar uma televisão 4K e meter um trailer para assistir. Já estava massa. Não precisa de três horas, não precisa de três horas daquilo. Não precisa, tá bom? O roteiro não é nada inovador, o roteiro, tipo, simpático, tem os caras numa outra tribo, que vive na água, então pode trazer outras criaturas, brincar com outros efeitos especiais. Mas não é nada demais. Avatar, o caminho da água, não é... O primeiro, o primeiro já não é tudo aquilo. O primeiro é ganhar um Pocahontas no espaço. O dois, então, é só... Aqui, ó. Tchim, tchim, tchim. Não sei fazer efeito de caixa registrador. Tchim, é só, tipo, puta, vamos... Agora que consegui um dinheiro, vamos espremer até a última gota, assim, torcer. Sabe? Você torce, assim, até o último centavo dessa franquia. É aquilo que eu já falei. Pega uma televisão 4K, mete o trailer. Tá ótimo, não precisa de três horas. Nada de novo no front. O filme parece que tem duas partes. A primeira que é arrastada, arrastadíssima. Lembra que nós tivemos que pausar ainda? Tivemos que pausar porque não tava ainda. Tem uma hora que eu falei, cara, calma. Vamos tomar uma água, vamos tomar um café, vamos ver outra fita aí. Vamos dar um time. Vamos dar um time porque, caralho, demora o filme, demora. Mas daí no final, isso que é foda. No final, ele pega o ritmo e vai embora daí. Daí fica massa. E a atuação do maninho principal é sensacional. Me lembrou... É... Vai e Veja. Depois vocês assistem aí o filme russo chamado Vai e Veja. Pesadíssimo. O filme de guerra mais pesado que existe. Mas me lembrou a atuação um pouco de Vai e Veja, assim. Inclusive, eu não sei por que esse mano não tá concorrendo a melhor ator. Não sei mesmo. Por que não? Ele mandou bem demais, cara. Nossa, aquela hora que ele mata o outro mano lá e a cara dele tá cheia de coisa, assim. Nossa, aquela parte agoniante. Agoniante. Então... Mas é isso. Tem duas partes. A primeira é muito arrastada. Tenta ser um filme cool, de cabeça, assim. Mas acaba só sendo meio chato. Acho, assim. Sinceramente. Não é ruim, tá? Não é um filme ruim, entendo? Não é ruim. É um filme demorado, arrastado, lento. E brinca muito também com essa questão do plano de sequência, né? Dessas imagens, assim. Tem características técnicas muito boas. Os Banchinhos de Encheirinho, pra mim, é redondinho. É um filme, cara. Que eu guardo no meu coração, assim. De verdade. Tem um espaço reservado aqui. No espaço dos bons filmes, no meu coração, tem uma gaveta só pros Banchinhos de Encheirinho. É muito bom, é, tipo... É um conforto de filme, assim. Um filme conforto. Pra você ver onde é que você tá meio, ah, na band, assim. Eu vou ver um filme que não exige muito da minha capacidade cerebral, mas também não me tira pra burro. É um filme confortável. É um filme confortável e tem emoções, assim. Que é legal, né? Você sente emoções vendo um filme, assim. Elvis. Produção excelente, tal. Montagem muito dinâmica, acelerada. Eu curti, e daí, às vezes, parece um pouco too much, assim. Mas aí, quando começa a ficar too much, fica demais, os caras já, pô, pisa no freio, tira o pé do acelerador, conta a historinha, pá. Daqui a pouco, eles voltam, pá, 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 edição, lá, 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 lá. Apesar de ter uma cena que eu acho que, tipo, é meio, de novo, masturbação, assim, do mesmo conceito, assim, né? De ficar montagem em paralelo, assim, sabe? Tipo, pá, 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 pá. Sim, nós entendemos que o Elvis tá cantando essa música, porque é a referência daquela primeira vez que ele viu um negro tocando hot, assim, né? Tocando jazz na igreja, lá, no gospel, né? No black gospel, assim. Não precisa ficar nessa, pá, 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 frenético, assim. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, é um puta de um filme, sem mais o que dizer, assim, sensacional, só isso. O Ser Belman, eu achei muito superestimado, é só um Steven Spielberg contando a vida dele, falando como ele é foda e tals. Tar, eu achei um filme bem executado, mas a proposta é ruim. Top Gama Verick é só uma propaganda, né, da aeronáutica americana, assim. Você curtiu o Top Gama Verick? O dos pilotos, os aviões? É um filme bom, o... Qual é o nome do ator lá, o... Do Missão Impossível? Puta, esqueci. Tom Cruise, o Tom Cruise segura, manda bem, assim, aquela outra menina que contracena com ele também, manda bem. Mas no final é só mais um filme em propaganda, né, das forças militares dos Estados Unidos. É só um filme em propaganda, pra galera falar assim, Nossa, olha como é massa servir o exército dos Estados Unidos, vão me alistar. E aí é isso, né? Tipo assim, em nenhum momento você questiona as intenções do exército americano, se é justo, se não é justo, é só ir lá e explodir boba no país dos outros, entendeu? Foda-se, meu irmão, foda-se. Mas é bem executado, o som é muito bem feito, assim. Fiquei pensando como seria ver no cinema mesmo esse filme, assim, com aquela potência acústica do cinema mesmo. Os aviões, os barulhos dos aviões, assim. Sensacional. Mas é só um filme em propaganda, tá? Se você desligar isso, você fala, ah, legalzinho, divertido. Mas também não é demais. Triângulo da Tristezas é o meu... Ao lado de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é o meu filme favorito aqui. Os dois são meus filmes favoritos aqui desse ano. E Entre Mulheres é um soco no estômago. Entre Mulheres é um soco no estômago, cara. É, tipo, assim, pesado. É uma vila só de mulheres. Não, mentira. É uma vila daquelas comunidades religiosas dos Estados Unidos, sabe? Tipo, mórmons, assim, tipo... Qual que é aqueles do chapéu e da barba? Amish, sabe? Amish. Que não tem tecnologia. Então, enfim, é uma comunidade religiosa ali nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, em que os homens abusaram de todas as mulheres, assim, basicamente. Todas elas foram visitadas à noite, assim, entendeu? E abusaram sexualmente, assim. Inclusive crianças. Daí, inclusive, os homens são todos presos, né? Tipo, uma das mulheres ataca o homem, assim, tenta matar ele, né? Se defendendo, defendendo a própria filha também. E... Ah, na verdade... É, uma mina espia um deles saindo, porque elas achavam que, tipo, assim... Os caras entravam à noite, faziam o rolê com a mina, e a mina acordava sangrando, assim, né? De manhã. E aí, elas achavam que era, tipo, uma aprovação espiritual, né? Tipo, né? Grupo religioso e tal. Até que uma delas vê o cara fugindo do... Entendeu? O cara abusa dela, pula a janela, fica correndo. E ela acorda, ela vê, ela grita. Daí, eles pegam esse maluco, lincham ele, e aí, tipo, ele dedura todo mundo, assim, né? Então, elas descobrem que são os homens da aldeia que abusam delas, assim. Daí, vão todos presos e tal. E daí, elas estão decidindo, assim, porque os homens vão sair da cadeia e vão voltar pra vila, né? E aí, elas se reúnem e decidem o que elas vão fazer. Se elas vão... Acho que eram três opções. A primeira é não fazer nada e continuar a vida normal, porque é assim que Deus quis, né? E elas têm que encarar isso. A segunda é ficar e lutar e matar todos os homens. E a terceira é fugir. Sair, deixar a vila pros homens. E fugir e ir pra outro lugar fundar outra vila. Só de mulheres. E aí, elas têm, puta, uma puta discussão filosófica, assim, fudida, cara. Fudida. E é interessante porque são todas analfabetas, né? Porque os homens não deixavam elas estudar. O estudo era reservado só para os homens. E elas tinham que ficar com as tarefas domésticas e as tradições religiosas, né? Da casa, dos filhos e tal. E aí, puta, elas analfabetas, elas sem estudo nenhum, elas têm debates filosóficos fudidos, assim, existenciais, teológicos, religiosos acerca da natureza de Deus. Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que as pessoas que deveriam ser o porta-voz de Deus na Terra também eram cúmplices dessas coisas? E ensinaram, inclusive, esse modo para as crianças. Tem, inclusive, discussão, né? De, tipo, puta, uma criança é um adulto em formação ou é um ser completo por si mesmo? Por que que elas perguntam isso? Um piazinho pequeno, ele é machista e ele é estuprador em potencial? Ou ele foi ensinado a ser um estuprador em potencial? Putz, você nem pode falar essa palavra na live, né? Um abusador em potencial. Porque, porra, como que você considera a natureza de uma criança? Se ela é um ser incompleto, que só vai ser completo na fase adulta, ou ela é um ser completo já em si mesma? Que vai se desenvolvendo. Entendeu? Enfim, é muito bizarro. E é um soco no estômago, porque se passa numa comunidade isolada dos Estados Unidos, né? É religiosa e tal, mas fala do mundo contemporâneo, velho. No qual é uma merda ser uma mulher, né? Enfim, é pesadíssimo, mas os diálogos são muito fodas, assim. Então é um puta de um filme também, mas é pesado demais. E é muito bom, é muito bom mesmo. Amor, dito isso, pra quem vai a minha torcida? Eu tô dividido. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Triângulo da Tristeza. Essa é a minha torcida. Acho que ganha? Talvez tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhe. Por causa que é tipo um boom, assim. É um puta de um sucesso. E nada de novo no front também tem potencial pra ganhar, hein? Mas eu acho que não. Eu acho que nada de novo no front vai ganhar o melhor filme estrangeiro. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai ganhar o melhor filme.